Fala galera, Ronaldo Rossi aqui, o Filho do Feliz Ali, aqui da Cervejoteca, o lugar mais legal do mundo, cê sabe né, 11 horas da manhã, todo dia pontualmente, às vezes falha, mas todo dia pontualmente, um vídeo novo com cervejas sensacionais. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa joinha, fortalece a amizade com os irmãos, é sempre muito importante ativar as sininhas, negócio de todo. Ó, uma das mais tradicionais cervejarias norte-americanas lá do São Francisco, Anchor. A cerveja, a gente já fez aqui a Old Foghorn, que é a melhor American Barley Wine que a gente tem no mercado hoje com facilidade, isso aqui é uma American Porter. Então, o Porter é aquela coisa que você espera, que tenha uma camada de sabor que traga caramelo, um pouco de toffee, chocolate, principalmente cacau e o café. O café é menor e menor intensidade do que seria uma mistalte, você que nunca tomou comparando, faça isso um dia, só entender bem essa lógica. E aqui, além disso tudo, eu vou trazer uma camada extra vinda dos lúpulos norte-americanos, que estão em abundância. Olha que pint mais lindo, puta que parede, como eu gosto de tomar cerveja em pint? Caneca, pint, o Americanão, o Americanasso, que a gente já tem servido por aqui em algumas oportunidades. Olha, você espera de uma Porter essa coloração, você espera que uma Porter tenha uma espuma com a coloração café com leite, está entregue. Olha que coisa linda que está, olha o cheiro disso aqui. Exatamente a descrição que eu falei para vocês. Já no aroma, essa camada vinda dos lúpulos é bastante perceptível. Eu vou dar um gole, porque eu estou com sede, eu estou com bastante sede. E a galera, hoje é segunda-feira, já falei isso em outro vídeo, dia do churrasco, né, nosso dia do trabalhador brasileiro. Pensa na cerveja que daria super certo para poder acompanhar o churrasquinho que vem daqui a pouco. Saúde. Ó, puta que cerveja boa. É uma das Porters, certamente, que eu mais gosto, por essa intensidade. Então, assim, o corpo equilibrado, a margulha equilibrada com a doçura, a doçura tem que estar presente, faz parte, é o que a gente espera que tenha. Esse residual de doçura a partir de uma Porter padrão. Está entregue, e é, sabe aquela cerveja que você fala assim, é tipo um abraço, puta, um abraço está dado. Puta, cerveja boa. Sempre a venda por aqui, também a venda lá no e-commerce em www.cervejoteca.com.br Quer vir? Vem, tomamos uma junto. Está longe, não pode vir, quer comprar, compra lá que a gente entrega no Brasil inteiro, inteirinho, chega para você. Saúde! Amanhã tem mais, mais cerveja menos frescura. Valeu! Abertura! 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 Abertura!